O que aconteceu? O que aconteceu? Está com fome? Sim, estou! Começando um jogo doido, eu te desafio Um mostro que o corvo se tem do 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 Azul! Wow! Agora vamos ver que eu te recomendo Maceu! 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 Está com fome? Sim, estou! Maceu! 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 Que desafio! Maceu! Mostro que é corvo se tem do 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 Vermelho! Wow! Agora vamos ver que iré com'em! Peppino! Peppino! Vermelho! Está com fome, sim, estou Começando um jogo boido Eu te desafio Me mostro o que você tem Amarelo O que aconteceu? Morango Morango, amarelo Oh! Está com fome, sim, estou Começando um jogo boido Eu te desafio Mostro o que é com você Tem do, 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 do Rosa E agora vamos ver Que irá comer Banana Banana rosa Om nom 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 O que aconteceu? Blah, blah, blah